Salve, salve, eu com o Draco MC, batalha da aldeia, BDA Se liga, ei, 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 ei Ó, pega a visão, rapaziada Eu tô fumando, mas tenho que explicar Eu tô fumando cigarro, pote no termo A Eu sei que isso faz mal, mas minha rima faz bem Se liga, nego, drama, cota no plaquete 100 E o menor dia dessa feira parei na final com o meu mano Nelzinho Eu sei que o menor rima pra caralho, mas eu gosto de fumar um fininho Samurai ganhou do treca lá em Brasília E aqui em samba eu pego as novinha que são delícia Hoje é final do estadual, tô docendo pro John, show seu Johnny Marta, truculo, tu sabe, eu chego aqui estilo Ramone Quem joga Fifa nessa porra dos mil e dezoito Aqui fala bolacha, no Rio é biscoito Quem quer jogar Fifa? Yeah, joga Fifa, yeah Joga Fifa, yeah Joga Fifa, yeah Joga Fifa, yeah Eu faço freestyle pesado, tu sabe que eu fecho com os fiéis Eu jogo Fifa pra caralho, mas sempre mantenho meus pés Assim meu mano, quem quer jogar Fifa? Tá tranquilo? Tu sabe que eu pego sua arma, vim aqui, sou uma bonita Eu jogo com o time da Adida porque eu não sei jogar muito Tá tranquilo? Faço freestyle, tu sabe agora que é um intuito paluco do Temer, do Bolsonaro Do vacilão, sabe que eu faço na improvisação MC, nego drama, quem tem a disposição Chega nessa porra fazendo que eu tô tranquilão Yeah, dá um trago, yeah Representa o São Gonçalo, yeah Salve pajero aqui do lado, yeah VDA, tanque museu, meus aliados, yeah Nego drama chega fazendo o free Tá tranquilo? Eu sabe que eu vou constituir Eu sou titular nesse game Impossível de me substituir Eu substituir a qualidade de rima Tá tranquilo que eu faço uma chacina Nego drama acelerado no flu Pique o furacão, Catrina, nego deve comentar Nego chama, sem drama Tá tranquilo que eu pego a parte de Copacabana Como é que seu menor fuma consegue mandar as pedifú Tá tranquilo que eu chego aqui no show Pique nem uma camisa 10 na seleção Conta a Inglaterra, chega agora e marca o gol Yeah, yeah No proceder, yeah Yeah, Champos, Real ou PSG Yeah, yeah No proceder, Champos Quem vai ganhar Real ou PSG Se liga no papo que eu faço agora na instrumental Eu vou ser sincero pra vocês Eu prefiro Real Não só porque tem Cristiano Ronaldo Eu faço minha rima que é por tática Mas tá tranquilo porque Real é melhor em tudo É informação tática Não adianta comentar que o PSG vai ganhar Tá tranquilo, tá ligado que eu tô pronto com o conflito? Quem acha que o PSG vai ganhar aí? Pode apostar comigo, meu time é Vasco da Gama Melzinho me chamam de vice Eu sei que o Vasco é vice Mas é meu time aqui, cê repite E aí, eu chego fazendo a freestyle e agora desenvolvendo O Vasco vai terminar o campeonato na frente do São Paulo e do Flamengo E disso eu sei, o Corinthians foi campeão Tá tranquilo, vagabundo, eu faço de improvisação com os cria Tá tranquilo, eu não tenho enfeite Tô fumando cigarro e se tu não conhece é o Eite Nego, drama que é bem surdo Muito grande, dá pra fazer um contrafilé Ou até pata de defante Eu gasto eu mesmo, porque eu tô cansado de gastar os outros Se liga no meu papo Nego, drama não, dá papo de escroto A língua dá uma bolada Escute que eu vou improvisar Tank Family, Museu, tamo junto BDA